Olá, muito boa noite. Boa noite, agora 21 horas dessa terça-feira, 27 de novembro de 2018, está no ar ao vivo, direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o nosso Estação Hamburgo. Online você acompanha através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos aplicativos para Android e OS, através da nossa página no Facebook, está rolando a live lá, curtir, compartilhar e coloque seus comentários, a gente vai estar aqui interagindo na medida possível, compartilhe comente também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo 14 ou também pelo nosso canal no YouTube. O Canizio Aidevan estava tudo proso, me mostrando um programa dele em especial, que tem mais de 110 mil visualizações no nosso canal no YouTube. É o programa mais acessado da Vale TV lá no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Le Mans Peugeot, conhece o SUV Peugeot 3008, nunca um SUV foi tão longe, mercado, torfeiras e eventos. Tivemos semana passada visitando a Zero Grau, uma feira de muito sucesso. Dr. Mário também estava comentando aqui da Zero Grau, o que ocorreu lá em Gramado. A gente agora está na expectativa da 40 graus, que ocorre lá na Paraíba, a partir do dia 4 de fevereiro. Tecnolar parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, monitore com a central de alarmes. Braumóveis, personalidade, tilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E Lockfair, fechaduras digitais biométricas, molas dobradiças e acessórios é na Lockfair. O Canizio Eidelwein, tu conhece o Gilberto Miller, Canizio? Lá da tua estância velha? Gilberto Miller é da... Exatos, né? Exatamente. Exatamente. Eu vinha escutando a União FM. Que está lá com a Confraria 105.3. Confraria 105.3. 10.53, que eles chamam, né? Muito boa noite aos telespectadores, aos colegas da bancada. É um prazer estar aqui. Há pouco eu recebi um elogio do meu querido diretor Rodrigo Steffen. Realmente tenho acompanhado os meus programas e os outros também. Eu tenho muitas visualizações no programa. Isso me alegra muito, mas isso eu tenho que agradecer aos telespectadores e aos meus fãs, né? Porque, na verdade, lá pelas tantas nós temos fãs na vida, não é? Alguns milhares de fãs, Canizio White. Muito, muito, muito. Eu hoje já vou no supermercado e de vez em quando tenho que fazer uma selfie com alguém, né? Que maravilha. Eu tenho que agradecer só isso. Tu pede para tirar selfie com o pessoal do supermercado também? Eu também peço. Quando eu encontro... Eu sou muito fanático nisso. Eu encontro uma pessoa um tanto quanto importante, conhecida, amiga, eu tiro uma selfie e põe no Facebook. Mas não é qualquer uma, né? Tipo, já negou, Bruno, Marquezine, algumas selfies também, né? Eu não pude fazer... Já concedeu algumas e negou outras. Sim, eu neguei algumas que eu achei, elas estavam tanto quanto descabeladas, né? Canizio White, né? Doutor Mário Bocasso, muito boa noite. Boa noite, boa noite mesmo. Rodrigo, colegas, telespectadores. Semana passada não tivemos presentes aqui? Pois é, a gente sente falta desse encontro, desse momento aqui, porque, assim como rádio e televisão, parece ser uma cachaça. A gente acaba se envolvendo. E quero dizer uma outra coisa, viu, Canizio? Foi. Impressionante como tem audiência nesse programa. As pessoas que me encontram na rua e conversam comigo e ligam para o meu escritório e dizem Pô, eu te vi na televisão, o cara é sensacional. E até quero dizer uma coisa aqui que um dos meus amigos comentou comigo. Aquela vez que era o Dia Nacional da Gentileza, lembra, Rodrigo? Ah, claro. Eu comentei isso. Pô, a gente acaba fazendo mais em delicadezas. E contei um episódio da minha mulher para ele, que aconteceu antes de eu vir para cá, que deixou a janela aberta e tal. E ele disse, pô, tu tá atrando a minha mulher que nem tu, cara. Fernando, pelo amor de Deus, amo a tua mulher de paixão e trata muito bem ela. Aliás, todas as pessoas, todas as pessoas têm que tratar as suas esposas e as esposas maridas muito bem, especialmente dentro de casa. Então, aquilo foi um episódio atípico e logo em seguida pediu desculpas para ela e ela aceitou. Então, não é que a gente deva... e que eu trate a minha esposa mal. Tá, Mário, mas esse olho roxo que eu vi na outra semana... Maquiagem... a maquiagem disfarçou. Doutor Mário, mas é bom demais que a gente consiga fazer essa autoanálise coletivamente. Com certeza, com certeza. Eu me lembro que naquela oportunidade, doutor Ivan, cada um de nós, eu lembro que o senhor contou um caso muito curioso, que deixou o meliante lá sem fazer a maldade na frente dos filhos dele. Exatamente. E o Canísio tinha uma história para contar, o doutor Mário ali um pouco resignado com aquele momento que não tinha sido um dia tão feliz assim. Como é bom quando a gente pode fazer essa catarse coletiva. A gente põe um para fora, a gente dialoga aqui e acaba fatalmente construindo isso com o nosso telespectador. Sim, sim. Que participa da nossa vida, né? Que é o cotidiano nosso e das pessoas que nos assistem também, né? É a nossa... por exemplo, hoje, doutor Ivan, doutor Mário foi andar pela rua de Novo Hamburgo de camisa branca. E voltei vermelho. No pleno centro, né? E voltei vermelho. No pleno centro da cidade. Do lado da catedral, eles estão fazendo obras naquela avenida ali agora. Começaram a abrir a Joaquim Nabuco hoje. Eu fui... Ontem hoje. Hoje? Hoje. Hoje. Eu fui com a listinha recebida pelo WhatsApp da esposa. Ó, tarefinha. Fui lá, comprei. Mas uma poeira desgranida. Ninguém respeita ninguém ali. O trânsito se confunde com as pessoas. Está proibido o tráfico de veículos. E as pessoas furam ali o tráfico. Quer dizer, não tem um guarda municipal disciplinando ali aquela questão que é perigosa. Ali passam pessoas idosas que vão para a igreja, que vão na feira. E todo mundo sabendo que não tinha tráfico. Todo mundo caminhava onde é que dava. Aí passava caminhão carregado de poeira e reta escavadeira. Olha, um caos. Doutor Mário, mas nesta época, os lojistas, como fica? Nossa senhora. Eles deviam... Se eu fiquei, vamos dizer assim, não brabo, porque a situação para mim ali foi de 15 minutos, imagina a pessoa que fica 10 horas naquele ambiente dele. Sofrendo muito. Sofrendo. Sofrendo. Mas é passageiro. É passageiro. Mas poderia... Mas é motorista também. A municipalidade poderia reclarar o... Combrador, combrador. Doutor Ivan Carlos, muito boa noite. Voltamos nesse assunto em seguida, Carines. Eu acho que a gente pode aprofundar ele. Vamos chamar o doutor e fazer essa conversa. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite aos colegas da bancada aí. Boa noite. É, realmente, o nosso programa, doutor Mário, nos traz uma repercussão bastante grande. É verdade. Não acaba o nosso programa aqui quando a gente dá um boa noite e até a próxima semana, porque durante a semana a gente fica recebendo os amigos e as pessoas, caminhando para lá e para cá, conversando com as pessoas. Elas dizem, bá, te assisto toda terça-feira. Bá, aquele assunto que vocês levantaram aquele dia lá, bá, você tinha que ter falado tal coisa, vocês tinham que ter tocado em tal assunto. Então, isso repercute durante a semana, o Rodrigo. Aquilo que a gente conversa aqui fica repercutindo durante a semana. Os amigos ficam... É assunto para debate. É assunto para debate. Às vezes, doutor Ivan, por meses. Contei uma história recentemente aqui de quando eu fui no Unimed com a minha mãe, não no Unimed não, no Hospital Regina com a minha mãe, acompanhando ela, fazer um exame e tal, à noite, e os porteiros, o pessoal da portaria lá me pegou e puxou e disse, assim, vocês têm que trazer, você tem que levar mais vezes o Serjão. Porque o Serjão fala a nossa língua. E eu comecei a fazer a conta, Canísio. Cara, fazia uns três meses que ele não vinha. E aí eu disse, mas faz tempo que ele não aparece. Sim, mas tem que trazer, porque dia após dia não tem ninguém que nem ele. Então, em primeiro lugar, parabéns ao vereador Serjão, que é uma autoridade aí na nossa cidade. Realmente. Mas, acima de tudo, como as pessoas gostam das pessoas... O doutor Ivan, acho que tem essa qualidade. O doutor Mário vem também pontuando aqui, semana após semana. O Canísio a gente conhece de larga data. Pontuando aquilo que acredita, certo ou errado. Cada um tem o seu viés, né, doutor Ivan? Ele tem a sua visão de mundo e empresta ela a essa bancada. Como é bom quando a gente consegue tocar na ferida dos problemas da cidade. Não de uma forma raivosa, mas de uma forma a sugerir caminhos. Caminhos, positiva, né? E aí eu vou puxar o assunto que o Canísio disse. Vai passar, né, Canísio? Passa. Vai passar essas obras do centro. Obras são para melhoria, não é? Está escrito até nas placas, né? Estamos em obras. Outrora tivemos outras obras que... Mas essa é... Eu acho... Oi, Ivan, nós nunca mexemos tão profundo no centro dessa cidade. Nós já tivemos uma pedroada no centro. As obras que... Mas a gente não viveu isso. Um calçadão. A gente não viveu isso. A gente não viveu recentemente, talvez. Não, não, não. A municipalidade, desde os anos 40, não viveu isso que a gente está vivendo hoje. A destruição do paradão ali, aquela... Ali mexeu um pouco também, né? Isso é uma rua. É, é uma rua. Gente, a gente está mexendo com todos... A minha crítica não é em função da obra, né? Serão dois natais. Esse é o primeiro natal? Serão dois natais que a gente vai viver comércio social. Será? Vai ter mais uma. Até o ano que vem. Sim, as obras não estarão prontas no final do ano que vem. Falando em... Aquelas obras ali... Não estarão. Aquela região, sim, tá? Aquela região vai estar pronta em abril do ano que vem. A minha... A minha maior preocupação é, falando em obras, continuo em assunto de obras, que eu tenho um apartamento em Capão Novo. O Triplex. O Triplex. E eu tenho que ir lá de ver, muitas vezes, a partir de agora, porque parece que a OAS, a Odebrecht, eles estão invadindo para fazer reformas sem a gente saber. Sem saber. Chega lá, está tudo revoluído. É, então eu estou preocupado com isso. Porque, às vezes, eles podem fazer coisas que eu não quero, não é? Então, essa é uma preocupação que eu tenho quanto a obras também, não é? Obrigado. Obrigado. Então, mas eu queria contar uma historinha diferente agora. Pode ser ou não? Falou de obras? Que esse assunto sai ainda mais dessa bancada. Eu só queria fazer uma historinha diferente. Não, a obra sim, continue, Paulo. Eu só queria fazer uma historinha diferente. Guarda essa história você fez, Paulo. A minha crítica não é em relação à execução da obra. Mas eu acho que a crítica tem que ser pontuada, doutor. Não, mas eu acho que sim. E eu acho que a municipalidade, como responsável pela obra, deve facilitar ao transiútil ali... Acho que tem que dar alternativas. Só fazer uma crítica é a falta da guarda municipal, por exemplo. A guarda municipal teria que estar ali todo o tempo disciplinando aquele local. Mas a culpa não é da guarda municipal, nós temos motoristas e pedestres muito imprudentes no Hamburgo. Mal educados? Se tem um cavalete lá impedindo e o pessoal atravessa... E por que o cara passa? A culpa é da guarda municipal que não está ali? Não, não é a culpa da guarda municipal. Passou um boi, passa boiado. Os caras vão atrás. Mas não pode. E sabe o que estava acontecendo ali? Chegava lá no determinado momento e tinha que voltar. Tinha que voltar porque não tinha saída. Daí dava um congestionamento cão ali, entendeu? Mas por que não tinha alguém para instruir ali na entrada? Pois é, essa é a minha crítica. Essa é uma questão consciente, não pode ultrapassar, não pode ser a guarda. Pode ser alguém na obra. Pode ser alguém na obra mesmo, desde que estivesse disciplinando aquele instante. 200 metros para 500. Aí a guarda vai deixar uma viatura e um guarda ali, podendo atender a corrença de trânsito, corrença de receptação, de veículo furtado, roubado, etc. Para deixar um cara ali, porque o cidadão hamburguense, o motorista e o pedestre não tem consciência de que não pode ultrapassar o cavalete. Também concordo com isso. Sabe? Mas não é só em Novo Hamburgo. Aí reclama da sentença pública. Só não acontece em Gramado isso. Não, não acontece isso. Eu estou feliz da vida. Aí o hamburguense vai para Gramado e não faz isso. Não, não acontece isso. Eu estou feliz da vida porque em Gramado está cheio de obra, não sendo a cidade. E não dá transtorno nenhum. Transtorno nenhum. Não, transtorno. Mas dá uma alternativa. Transtorno. Tem alternativa. Dá uma alternativa. O centro de Gramado, todo trancado. É, época de Natal Luso. Um horror. Ora, obras sendo feitas de recapamento, finalizando uma obra grande na entrada de Gramado, que continua ainda em obra por três ou quatro, cinco meses, não sei quanto tempo. E aí o pessoal dizendo assim, só acontece aqui, Gramado também acontece. Na Avenida da Igreja, em Canela, estão fazendo uma galeria monstruosa lá. Não tem acesso. Eu tinha apostado que até o Natal eu estaria livre, porque uma cidade como Gramado jamais viria um problema desse. Está lá a obra. Está lá a obra. Está lá a obra. É uma obra bem grande. Na entrada ali, né? Também, né? Eu vou dizer assim, se na tua casa tu projeta uma obra e sempre atrasa... É isso. Atrasa o dobro. E sempre tu gasta mais do que o previsto. O dobro. É. Sempre tem uma coisinha mais. Imagina uma obra grande como essas que a gente vê nos municípios. É, mas eu acho que a gente pode facilitar, cara. Eu acho que a gente tem assim, a gente tem uma equipe da guarda sensacional, o pessoal é trabalhador, é organizado. Muito. Não custa passar de vez em quando lá, quem sabe, ou botar alguém ali definitivo que vai ajudar a melhorar o transiútil, a pessoa que está caminhando ali, porque o carro não pode entrar. Então, ameniza pelo menos esse aspecto aí, da segurança ali do pessoal. Então, o senhor, vocês diriam que o problema do trânsito de Novo Hamburgo são os hamburguenses? É isso, doutor Ivan? Eu diria que são os pedestres. Estou lhe provocando. É um conjunto de coisas. É uma inconsequência somada a uma intolerância somada a isso, vamos dizer assim, falta de educação e respeito no trânsito. Está respondido. É. É a nossa cultura, doutor. E vai levar muitos anos para transformar isso. Mas isso aí está melhorando, sabe por quê? Hoje? Hoje eu fiquei sabendo, saiu uma notícia que 30%, houve uma redução de 30% na emissão de carteiras novas de habilitação, carteiras de habilitação, a conduzir veículos. Os jovens não têm mais interesse em tirar a carteira, logo, fazia 18 anos, saia fazendo carteira. Até uma reduzida, né? 30% reduziu a procura. Mas isso aí vai melhorar um pouco o aspecto. Muitos faziam a carteira de motorista também, nem bicicleta tinha para andar, tem isso também. Ah, também tem isso. Mas agora tem outras opções, Canis. Tem os aplicativos, né? Tem o transporte urbano, está um pouco melhor, né? O transporte coletivo, né? Falando em carro, eu tenho uma historinha de carro. Um médico ginecologista... Valeu o horário. Não, não, tranquilo. Crianças na cidade. Vai para cima, Canis. Tranquilo, dá a cintura para cima. Tá bom. O médico ginecologista, ele resolveu parar com a profissão. E fazer um curso de mecânico. Então, tinha uma turma de mecânico fazendo um curso junto com ele. E o instrutor do curso disse... Olha, então vamos dar preferência aqui ao médico. Vamos ver o que ele sabe fazer. E vou dar nota para ele primeiro. Ele montou, desmontou o motor. E no tempo hábil, não é? E o médico, o instrutor deu nota 150 para ele. Aí os outros perguntaram, mas por que nota 150? Não, 50 porque ele desmontou e bem o motor. Dentro do tempo. Montou o motor no tempo. Mais 50, são 100 pontos. E 150, eu dei mais 50 pontos porque ele fez isso tudo pelo canto de descarga. Pô, o cara é um gênio, né? Não, tudo certo, pode. Tinha mais uma que tu queria botar na linha? É, mais uma. Não, mais uma. O homem é um ser humano estranho, não é? Eu sou homem, eu sei que a gente é... O homem e o bicho masculino. Não, o bicho masculino, né? Tá bem. Aí estava lá um cidadão náufrago numa ilha pequena, muito tempo, oito meses, um ano quase. E um dia ele estava sentado ali sozinho, o único sobrevivente. Ele viu uma manchinha amarela lá no mar e vinha vindo assim. E era nada mais, nada menos do que a Sherry Stone em cima de um pedaço de barco, que o barco dela também estragou e caiu o pedaço. Ela se apoiou ali e veio nadando. Quando chegou perto, ele disse, Sherry Stone, eu não aguento. Você, aqui comigo na ilha? Eu estou há oito meses sozinho. Tá, e começou ali. E ficaram juntos. A Inês estava boa a piada. E ficaram juntos, e ficaram muito bem. Não tem como fazer uma piada com a Sherry Stone. Não, mas elas ficaram bem, de boa, houve, rolou, rolou muita coisa boa. E lá pelas tantas, sabe como é o homem, ele disse, Sherry Stone, eu tenho uma fantasia para comigo. Eu tenho um terno, um chapéu aqui, por favor, coloque amanhã de manhã e venha caminhando assim na orla em minha direção. Eu disse, não, não tem problema. Ela vinha caminhando assim, cara, ele disse para ela, tu nem sabe quem eu estou pegando há seis meses. a Sherry Stone. Ele tinha que contar para alguém, para quem ele vai contar. Para ela mesmo. Que piada machista, Canísio. Mulherada daqui a pouco começa. Aqui, ó. Dá para dizer, exatamente, para dizer que o homem é idiota. A vereadora Patrícia Beck está na audiência. Olha, um beijo para ela, viu? A bancada está maravilhosa. Oi, meninos, que bancada. Obrigado pelo menino, Patrícia. A vereadora mantém a que bancada, depois da piada machista do Canísio, vereadora. Que bancada, né? E aí está comentando aqui o doutor Mário e o Ivan. O Alex está dizendo abraço aos membros da bancada, em especial ao meu amigo Ivan Carlos. Não esquece de me dar um autógrafo quando lhe encontrar, Ivan. Oh, meu, um abraço. Só e uma selfie para nós. Esse rosto lindo. Mas nós não paramos por aí no fã-clube. Aqui, ó. O Faor Teodoro está dizendo... Opa, doutor Mário. Boa noite a todos. Boa, Faor. Bom, aproveitando o gancho. Doutor Mário, pergunto a você se é possível ver e estudar uma maneira de pôr na Rua Sapiranga tartarugas refletivas. Aqui no bairro Jardim Mauá, Novo Hamburgo, é um problema atravessar a Rua Sapiranga. Mesmo com a gaúcha de segurança? A Sapiranga? A guarda. Deve ser a guarda. Pois é. Abraço a todos. O Carlos Fonseca está dando amanhã um super bancado em estação, é verdade. Patrícia Beck está dizendo, piada do canizio. Esse canizio eu vou te contar, Patrícia. Quem fala o que quer, o que não quer. Quando nós fizemos os cinco anos da Vale TV, não foi? MR Roberto da Silva, boa noite a todos os membros dessa, em especial, ao amigo Ivan Carlos. Roberto, bombeiro de Arambaré. Sim. Olha só, bombeiro e lá de Arambaré. Recebemos uma homenagem pelos cinco anos da Vale TV, isso faz algum tempo, lá na Câmara de Vereadores e a Patrícia Beck foi na bancada e disse, é o... As piadas do canizio são fora de série, né? Então é isso que ela quis dizer. Era isso que ela quis dizer, ela gosta das minhas piadas, a menos o mafão, eu tenho dessas minhas piadas ridículas. Quando ela disse que é fora de série, é porque ela não consegue. Deixa eu ver. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Supla interpretação aí, canizio. Ele dizia faixa de segurança, o Fawor está dizendo aqui, faixa de segurança. Eu acho que tem que fazer um protocolo lá na Prefeitura e pedir uma providência técnica disso aí, não é viável. Alguma altura, a Sapiranga virou um... Até setembro, né? Um fluxo, tem fluxo, é porque o pessoal desvia ali, né? O pessoal desvia muito ali, né? Eu passo o mínimo quatro vezes por dia ali. Sabe quando é que vai terminar isso? É complicado. Eu tenho uma ideia, eu não sou nenhum projetista quanto a questões municipais, mas vai terminar esse fluxo todo quando terminar a ponte da... Exatamente. Não é verdade? É verdade. Vai diminuir muito. Às vezes eu tenho a impressão que esse fluxo da Sapiranga não muda com a Sapiranga. Eu também acho que não. Não, mas muda bastante. Mas muita gente vai a Canudos. Não, não, não. Mas o pessoal passa pela Guia Lopes. É Canudos. Guia Lopes, Bartolomeu... O pessoal que vai a Bartolomeu ali, vai ali por dentro. Não, mas a gente não acaba o bom por ali. Mas o pessoal pega Bartolomeu, pega Bruno Werner Stork, pega o vereador Oscar Horn, entra por dentro da vila, Bruno Werner Stork, sai lá na Avenida dos Municípios. Esse é o trajeto que o pessoal faz. Eu, de vez em quando, pego uma ruazinha ali. Não faço pela Sapiranga. Pela Sapiranga. Eu, de vez em quando... Ele pega a Sapiranga, pega a Bartolomeu. Mas por que se ele pode pegar a Guia Lopes, a Bartolomeu e a Guia Lopes? Eles não fazem isso. Mas é uma via de rua mais liberada, né? É que assim, as pessoas... A maioria não conhece o trânsito por ali. Pela Guia Lopes, pela Bartolomeu... Pode ser. É possível. Eu, de vez em quando, pego um atalho ali por em Canudos, que passa no meio da rua, tem uma casa, cara. Tem uma ponta de uma casa ali. Se eu já usaram, é aquele desvio ali. É complicado. É complicado. Tu tem que parar, deixar passar o outro e tu vai. É uma meia quadra, assim. É uma quadra bem pequena, né? É um pedaço de rua. Doutor, a gente precisa fazer o intervalo, mas deixa o tempo. Deixa eu fazer um comentário aqui com vocês. Doutor Mário, conhece o Gilberto Miller da Exatos? Não, senhor. Conhece, Ivan? Não. O Gilberto é um empresário do ramo da contabilidade, né? Sim. Um escritório de contabilidade com mais de 80 colaboradores. Já ouvi falar da Exatos. É, da Exatos, sim. A Exatos é velha. Sim, sim. Fica na vida do Brasil. O Gilberto é um homem que vive muito a comunidade, é parceiro em vários momentos, em várias etapas. Inclusive, bombeiro voluntário, falamos do bombeiro aqui lá de Arambaré, bombeiro voluntário lá de Estância, foi diretor da Rádio União, foi presidente da identidade, participa muito aqui em Novo Hamburgo também da nossa comunidade evangélica, da BEF. E hoje, as portas de comemorar em 30 anos abriram as portas desse novo espaço, ali no centro de Estância, na Avenida Brasil, uma quadra abaixo da presidente Lucena. Senhores, um prédio de cinco andares. Uma estrutura fantástica, primorosa, numa beleza muito especial. O Canísio estava dizendo que estava vindo para cá e ouvindo o programa da Rádio União, Estava ao vivo lá. Estava ao vivo o Marte Beira e o Rodrigo Jacomé, já apresentando a confraria. Inclusive, a banda Valente vai tocar hoje lá. Valente. Cenário montado, palco montado. Nós estivemos lá hoje, meio-dia, no almoço da imprensa, conferindo toda a nova estrutura, um auditório, um quinto andar, para mais 150 lugares. Primeiríssima qualidade, com grau de exigência que o Gilberto sempre coloca de perfeição nas coisas que ele faz. Hoje à noite, a palestra do Gabriel Carneiro Costa também, que faz uma palestra fantástica, maravilhosa. Já fiz esse comentário aqui em outro momento também, da palestra dele, o livro dele, muito bom. Trata a motivação de uma outra perspectiva, de a gente aceitar erros, de que a gente erra, de que a gente pisa na bola, de que a gente vai de novo. Trabalhar na frustração também. Que faz parte, efetivamente. Então, fiquei muito feliz com tudo que eu vi. Eu quero deixar um abraço gigante para o Gilberto e para a equipe da Exatos, que estão fazendo isso. Um empreendedor. Muito sucesso. Olha. Puxa vida. Olha, eu não sei. Está inaugurando toda uma estrutura dessas. A gente tem profissionais da contabilidade maravilhosos na nossa cidade. De parceiros nossos aqui lá, LTV, Canísio, pessoas a quem a gente confere as nossas empresas também. Mas muito feliz de ver esse belo trabalho que a Exatos está realizando, Gilberto Milha. 30 anos. Parabéns. Chegar a esse patamar. Muitas crises nesses 30 anos, ele deve ter ultrapassado. E a mudança do paradigma da contabilidade, do guarda-livro para o cara que ajuda a organizar os negócios. Eu vi um funcionário dele falando na rádio que ele tem estratégia já, porque a contabilidade muda muito rapidamente. Veja, até estratégias, daqui a 30 anos o que eles vão fazer. E hoje ninguém vive sem um contador. O contador hoje é fundamental na vida de todo mundo. E não é aquela coisa, não é? Doutor Marício, ele disse para nós, não é aquela coisa maldosa, do jeitinho. É necessidade de fazer correto. Porque hoje a diferença está nos detalhes, a diferença da administração, na gestão Faça algo diferente. Melhor. Claro. E bem feito. Abraço para a família Exatos. Muito feliz por tudo que a gente viu. E agora a equipe da Vale TV estava chegando, que estavam acompanhando lá hoje à noite esse evento que está acontecendo lá, dando sequência. Fazer uma referência também à Expo Motorhome, que aconteceu nesse último fim de semana aqui na FENAC. Grande sucesso de público. Uma feira internacional de muito sucesso. Lindíssimos. Alguém de vocês chegou a visitar? Não. Não. Não estava viajando. Estive lá. Uma feira assim, motorhomes, doutor Marques. Eu trocava faça assim na hora, um milhão e meio, dois milhões. E hoje tem um conforto assim fantástico, né? Fantástico. O que pensar tem dentro do troço. Fantástico. Uma coisa linda, né? Da melhor qualidade. Claro, da melhor qualidade. Inclusive, eu quero deixar um... Não sei como é que se diz isso, uma homenagem aí do amigo que eu perdi no sábado, o André Fensky, amigão de verdade, que trouxe vários artistas aqui para o meu programa. Indicou, inclusive hoje o Wilson Perim está aqui conosco, às 22 horas ao vivo no programa Vale a Pena. Foi um dos que ele me indicou. Então, faleceu no final de semana passada, na festa de aniversário dele. Nossa. Muito triste isso. 38 anos, se eu não me engano. 38 anos. É, então é muito triste isso. Vai em paz, meu amigo, é um vizinho. Eu trabalho na STV, que é ao lado. Há muito tempo que eu conheço ele. Um baita profissional. Deixou dois filhos pequenos, se eu não me engano, esposa. E minhas condolências a toda a família. E fiquei muito triste com isso, né? Nossa homenagem. A gente vai fazer um pequeno intervalo. A gente volta em seguidinho com mais Sassão, Bruco. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Uma marca consolidada. Belenziar, encontro com a fabricante dos pneus da Fórmula 1 Pirelli. Resultado, mais qualidade para o consumidor. Pneus para carro, SUV, ônibus, caminhões e máquinas com condições que só quem é líder consegue fazer. Belenziar Pneus é vendedor oficial Pirelli e serviços automotivos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Belenziar Pneus, mecânica preventiva e corretiva. Acesse nosso site ou ligue 0300 210 210 2. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta na audiência. A Patrícia Beck está dizendo assim, Rodrigo, antes de dizer a piada do Canísio, fiz reflexão sobre a piada que está mais acima. E eu perdi essa, vereadora Patrícia, me desculpe. E ela diz que não basta comer, tem que arrotar. Que nojo. O homem é assim, infelizmente. Nem todos, né? Eu não sou assim. Então, Canísio... Isso é uma piada. A vereadora Patrícia aí puxando as orelhas. Apenas uma piada, querida. Tá bom. Mabel Pires está dizendo, cada vez que passo ali, para caminhar, não tem como não apreciar aquele prédio lindo. Eu acredito que a Mabel esteja fazendo referência ao prédio do Gilberto da Exatos, que é realmente um prédio lindíssimo, todo de vidro, de cinco andares. Uma visão maravilhosa que... O investimento na cidade de instância velha. A pergunta que eu tive a oportunidade de fazer para ele, ainda, Mabel, é por que está fazendo... Se ele está mirando outros mercados. Ele falou muito de distância, de Novo Hamburgo. Da região. Se eles estavam olhando os mercados mais longe. Ele disse assim, muito boa pergunta, porque sim, nós estamos. Estamos olhando Porto Alegre. Grande Porto Alegre. Estamos vivendo... Canoas. Não, Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre. É mesmo. Tem bons escritórios lá, bons trabalhos sendo realizados. E aí a gente pode pensar assim, mas então ele vai para Porto Alegre trabalhar, ele vai montar o escritório dele em Novo Hamburgo, talvez seja um centro maior. Está investindo na sua cidade de instância velha. A região aqui tem bastante investimentos. Um belo exemplo também. Na semana passada a gente conversou com o pessoal do Natal da Vida. A gente, em outro momento, com as mulheres, com a Mabel, inclusive, a gente conversou sobre a solidariedade do hamburguense. Canísio, está chegando essa época de final de ano, sim. De que forma que você vai partilhar com a nossa comunidade a sua solidariedade? Olha, eu sempre ajudo. Eu fui para o Papai Noel há alguns anos aí, ajudando escolas, inclusive para a Polícia Civil, um dia, sexta-feira, meio-dia, um calorão. Papai Noel, sua. Eu fui em Canudos, saímos de lá. Não sei se tu estava lá, já, Ivan, não... Em Canudos eu não estava ainda. Aí tinha até o Maurício Gonçalves, que era da RBS TV na época, e fizemos amizade de lá para cá. Hoje ele não está mais na RBS. E aí eu fui para o Papai Noel, a gente fez uma amizade lá, ele filmou tudo isso. Então, esse ano eu não tive a oportunidade de fazer isso, mas eu sou muito... Onde eu puder ajudar alguém, precisar de ajuda, a gente ajuda sempre. Não só no final de ano, eu acho que... Solidariedade o ano inteiro. O ano inteiro, sempre. Onde eu puder ajudar alguém, quando eu não puder, eu também já digo, não consigo ajudar dessa forma, muitos pedem muita coisa. E a gente sempre procura da melhor forma ajudar o máximo. As pessoas sabem que tem uma pessoa muito rica e se aproximam de ti pedindo vantagens. É, eu me aproximo também de pessoas muito ricas. É bom ter amigos ricos. A gente fica brincando no triplex aqui na TV, né? Na troca, alguém faz assim, escuta esse triplex aí. É, mas eu gosto muito de ficar ao lado de pessoas com bastante dinheiro, porque isso... Pega por osmose? Pega, pega por osmose. Tá bom. É que nem gripe, pega. Doutor Mário, como é que compartilha com a nossa comunidade desse sentimento? Eu vou transmitir todos os meus desejos por WhatsApp. E vou ficar no sítio. E lá eu tenho, vou passar com a família. E assim, já me envolvi muito mais com questões relacionadas com o Natal comunitário. Mas eu sou da seguinte opinião. A gente vai envelhecendo e a gente tem que deixar um espaço para a juventude ocupar. E tem grandes jovens hoje trabalhando, especialmente na periferia de Novo Hamburgo, fazendo grandes projetos. Alguns ligados à igreja, outros não. Mas em pró da juventude e da infância aqui de Novo Hamburgo. E são jovens bem capacitados e bem interessados. E eu acho que é importante isso. A minha contribuição foi, foi num determinado momento, e eu acho que eu fiz a minha parte. Não que eu não esteja aberto para outras oportunidades, de um auxílio, na ajuda. Mas hoje eu tenho me resguardado um pouco e a gente tem passado o Natal em família, em casa. Eu acho que a gente tem que começar em casa, na família, para poder então depois passar para apoiar a região onde mora e os vizinhos. No condomínio que eu moro, a gente tem feito a arrecadação de brinquedos. E isso é distribuído também lá em São Leopoldo, nas comunidades. Então, algumas coisas eu participo. Junto tampinha. Em todos os lugares que eu vou no Brasil, que eu tenho oportunidade, eu trago uma sacola, duas sacolas de tampinha. Eu tenho feito a minha parte. Já que o plástico vai ser um dos maiores problemas a curto prazo no planeta, eu trago para cá e vai para as nossas entidades aqui, especialmente a AMO, que transforma isso aí em recurso financeiro. E, de certa forma, é uma maneira. E a gente não deve fazer isso só no Natal. Acho que a gente tem que colaborar com essas entidades. A tampinha é uma acompanha o ano inteiro, por exemplo. Sim, a tampinha é. E eu tenho feito isso, invariavelmente. A minha mulher até não gosta muito. Porque eu me abaixo onde eu estou e pego, boto no bolso e levo. Então, trago, trago. Eu dei a volta na Lagoa da Pampulha, eu enchi três sacolas de tampinhos. Puxa vida. Três sacolas. Dezoito quilômetros e meio. Caminhamos eu e minha esposa três horas e meia lá em Minas Gerais. E esse ano dei uma volta na Lagoa do Lago Negro. Bem menor, graças a Deus, porque eu não tenho mais saúde. Sem tanta tampinha, porque daí é gramado. Tinha. Tinha muita. Nós fomos num sábado à tarde, estava um calor lá. E o pessoal toma água mineral e joga em qualquer lugar. Qualquer lugar. Aquele gramado no lago ali estava minado de garrafas. E me deu o trabalho de sentar, buscar, tirar a tampinha, botar a garrafa no lixo e botar no bolso as tampinhas. Enchi três bolsos da jaqueta e do calção de tampinha e de tanta coisa que tinha lá. Então, o pessoal também podia respeitar um pouco mais isso aí, especialmente nos lugares turísticos lá. O doutor Marques fez um trabalho há algum tempo atrás, há alguns anos, muito bonito com a juventude. Não, eu fiquei, eu me envolvi, eu trabalhei 20 anos com meninos de rua e meninas de rua em Novo Hamburgo, São Leopoldo, especialmente. Participei do Movimento Nacional de Meninas e Meninas de Rua a nível nacional. Alguns projetos coordenei e dirigi a casa aqui durante dez anos, aqui em Novo Hamburgo. E foram projetos sensacionais, né? Me orgulho muito ter feito e participado disso aí com a dona Marlene Ensina e com a Noura Torno, que foram grandes, grandes professoras para mim nesse momento e eu aprendi a trabalhar comunitariamente em equipe ali com elas. Então, fiz a minha parte também. Doutor Ivan, como é que vai viver a solidariedade? Eu vivo a solidariedade todos os dias do ano e eu vejo nas pessoas as mazelas todos os dias do ano. Eu convivo com as mazelas das pessoas a cada porta que eu entro. Tento ajudar todos da forma que eu posso, não só na forma material, mas da forma espiritual, da forma, pode ser de uma forma, sei lá, de gentileza, da forma indiretamente, indicando alguma coisa, indicando uma aconselhabilidade, um aconselhamento, uma orientação. Xingando. Até o puxão de orelha. Eu acho que é fundamental isso. Até o puxão de orelha, até uma sacude dela, dizer, olha, tchê, não é por aí, vai acontecer isso e aquilo. Enfim, e a mais de... Na velha máxima, que um pé na bunda nos empurra para frente? Exatamente. Pode falar bunda nesse horário. No popô, então, querido. Depois da campanha eleitoral, não tem problema. Mas assim, eu acho que há mais de 20 anos eu já faço trabalho também com as crianças, então, é Páscoa, é Natal, é Dia das Crianças, é questão do material escolar, então, independente, eu não faço campanha, mas quem me conhece, muitas vezes já me entrega material, já me entrega brinquedo para essa época, eu vou lá, faço silenciosamente ou não, às vezes eu coloco em rede social, até para incentivar que outros façam também um trabalho com as crianças de bairro, as crianças carentes, que não vão ter um brinquedo de Natal, não vão ter um brinquedo de dia das crianças, etc. E faço isso aí todos os anos, e eu, minha esposa, faço questão da minha filha participar para que desde pequena ela tenha esse espírito, e a outra, que já está com quatro meses, quero que se encaminhem por aí também, e que as pessoas tenham esse sentimento que, não só material, que as coisas têm que ser o ano todo, e tem que ser assim, que a gente já tem saúde, o resto a gente tem que dividir, tem que ser humanamente responsável por aquele que está ao nosso lado, não importa se, nem no meu trabalho, muitas vezes uma sacudidela faz bem, uma orientação... O Thales Jôs está combinando contigo aqui, está confirmando aqui, Ivan sabe da realidade. Ô Thales, um abraço, Thales Jôs. E também tem o seguinte, Ivan, só para complementar... Parceiro e amigo. Muitos dias já comprou o presente de Natal, e eu dou presente o ano todo, quando eu posso. Sim, tu tem que dar enquanto tu está vivo, enquanto tu está vivo. E às vezes até a pessoa que recebe o presente, mas hoje não é Natal, não é aniversário, eu te dou o presente agora, talvez no final do ano eu não esteja vivo, ou não tenha comprado nada, então eu estou te dando assim, e é muito comércio também, de uns anos para cá. Quando eu era menino jovem, eu me lembro que nós não tínhamos condições, meu pai deu algumas balas, dois bombons, e a gente estava muito feliz com isso. Os peques. Esperávamos. Os peques. É, o peque. É, o peque. É, o peque. E isso tinha mais valor, aquilo lá, não é? Era mais Natal, a gente esperava no interior, assim, aquelas missas, não é? De Natal, era tão legal isso. Reunião. Reunião. Missa de Galo, cara, bate, caminhava longe para ele. Paredes que a gente não via há muito tempo, amigos. E era a missa meia-noite. Meia-noite. Eu aguentava doce, menino, mas ficava até a meia-noite, que eu achava lindo isso. Na feitoria, caminhava a pé, oito quilômetros para chegar na igreja, e voltar depois. Esses eram os momentos que tu guarda até hoje. Eu tinha em família, cara, pai, mãe, irmãos, tudo. E era maravilhoso, eu jamais esqueço aquilo, né? É, isso é maravilhoso. São boas lembranças. O Tales está dizendo aqui que adorou as melhorias em Lomba Grande, com as largas calçadas. É um belo polo turístico se formando. Está se formando esse belo polo turístico? Está ficando bonito mesmo. Eu passo todo o fim de semana ali. Ficou bonito ali. Só que não, eles podiam esticar isso aí até o... Isso tem que se prolongar. É. Tem que ir mais adiante. Mais além, mais adiante. Ficou um espaço ali, assim, bem no centro. Claro, ficou bom, né? Ficou ótimo, excelente. Mas eu acho que tem que vir desde o pórtico ali de São Leopoldo até lá, acho que até lá no Moldesboa. O pessoal que pedala, o pessoal que pedala, conhece muito Lomba Grande. E eles reclamam muito da falta de espaço para eles. O mato tomando conta, da falta do acostamento, da falta... Então, eles gostaram dessa questão ali, mas eles comentam essa questão. Tem que se prolongar. A Lomba Grande é extraordinária, é bonito, né? É enorme, né? O fluxo de veículos está chegando. Veículos de motos, de carros, de motos, de bicicleta. Eu passo sábado de manhã às vezes ali e é um congestionamento. É bonito. É animado o trânsito, o centro da Lomba. Continuando, eu conheci uma turma muito solidária para com eles mesmos. Ontem, anteontem, deram um aumento de quase 17% para si mesmos. Eles foram muito solidários. Mas eles disseram que quando o aumento chegar, eles tiram lá a questão do auxílio moradia. Mas foi anunciado que vai ser retirado. Foi revogado. Foi. Já foi revogado. Foi revogado. O STF já revogou. Não, foi revogado o auxílio moradia. Moradia. Sim, sim. Foi revogado o auxílio. E o Drácula lá... Tiraram o auxílio moradia. Tiraram o auxílio moradia. Mas podem, cada órgão pode incluir, conforme confere os seus regimentos, algum outro... Subsídio. Subsídio. Vocês que são advogados... Isso é isso que a gente mais critica, né? Porque evidentemente que eles têm que ser bem remunerados. Os pendurincais. Eles têm que ser bem remunerados, mas para os pendurincais. Mas vocês concordam com isso? Vocês são advogados, né? Que o Drácula lá, ele abonou esse... Mais conhecido como presidente Temer. Exatamente. Isso. Ele abonou aquele aumento porque ele tenta, ali, dia 2 ou 3 de janeiro, amenizar as suas... Para uma embaixada, especialmente para uma embaixada, né? Que está negociando aí, né? É, está negociando, mas isso aí é relevante. Roma seria uma boa embaixada para ele? Se não colocar fogo, está bom. Teria dito ele que seria Roma um bom lugar para uma embaixada. É, se não colocar fogo em Roma, está bom. Eu acho que isso vai acontecer, né? Se não der uma dinheiro... Não, mas eu acho que eu... Mas agiria bem o presidente Bolsonaro se desse uma embaixada para ele Roma? Eu acho que não. Também acho que não. Eu acho que não. Na papuda, você é papuda. Tem uma embaixada na papuda. Dá uma baixada na papuda. Exatamente. Fazer um bunker para ele na papuda, botar ele lá embaixo. Esse cara não me inspira confiança. Temer? Não. Não me inspira. Há muito que temer. Me lembra Eduardo Cunha, essa turminha, sabe? A turma dele, né? É muito triste isso, cara. Que coisa mais triste do mundo. Chegar aos 70 e tantos anos e ser considerado um ladrão, né? E preso, né? Isso... Maior índice de rejeição da história da democracia brasileira. E ser hoje e receber um título de presidente do Brasil, né? Da República Federal do Brasil. A gente sabe de culpa de quem, doutor? Não. Ah, eu também acho. E não só ele, outros tantos, né? Mas, claro, óbvio. Mas são políticos que representam ou representaram, em algum momento, poderes importantes da República Brasileira. Caretaço. Assinavam coisas que... Presidente da Câmara de Deputados. Nós temos senadores lá que... Meu Deus do céu, né? E presidente da República. Os últimos três, né? Três. Até quando vai o Renan Calheiros, hein? Até onde, né? Ele é candidatíssimo a presidente do Senado. Não, não, não. Ele vai ganhar. Ele é um articulador, né? Ele é um articulador. Não, ele é um ladrão. Mas está eleito, né? Pois é. Como é que o Estado dele não consegue perceber... Comprovadamente, eu não estou dizendo isso. Ele é réu. É o filho dele. Eleito governador de Alagoas. Sim, sim. Ele é réu, então ele é um ladrão. Ah, Alagoas que nos traz grandes ministérios. Tem um outro também, quase um centenário lá, né? O Fernando Calde-Melo também, né? O Marco Antônio de Oliveira, por exemplo, trocaram seis por meia dúzia e ainda aumentaram o teto. Eu acho, Marco, que a gente tenha... O problema é que a gente paga isso para sempre agora, né? É, isso aí permanece. Se eles virem até os cem anos, elas vão ganhar esse aumento incorporado. Eles saem... Mas eu vibro muito, eu não queria, evidentemente, não era favorável a esse aumento, mas eu vibro muito com o fim deste penduricalho. Tomara que o auxílio academia lá no Rio de Janeiro, o auxílio colégio que tem aqui, esses auxílios todos que vão se somando, esses penduricalhos todos que vão se somando, tomara que eles vão acabando. Eu espero realmente, e essa é uma fala que o nosso presidente Bolsonaro fez vários momentos, né, de que ele quer acabar com os privilégios. A gente vai cobrar isso. Privilégios é o seguinte, acabar com privilégios, esse tipo de privilégio, por exemplo, do Odécimo do Legislativo, do Odécimo do Judiciário, do Odécimo da Defensoria Pública, seja da União dos Estados, do Odécimo do Ministério Público Federal, Estadual, isso é constitucional. Isso, para acabar com isso, tem que mexer na Constituição. Não, eu ontem eu estava analisando... E os privilégios que estão dentro de uma lei, isso tem que ser votado, tem que passar ação... Mas, Ivan, a gente precisa de alguém que faça esse movimento nacional. Faça esse movimento, não, pera, mas quem é que vai fazer esse movimento? Mas para isso ele não pode nomear o filho dele ministro. Mas não é ele que vai mudar isso. Fazendo uma análise errada, ele não pode propor isso. Ele não pode mexer, por exemplo, nas aposentadorias especiais, inclusive do Exército? Ele pode ou não pode? Isso vai ter que passar por um Congresso? Ele pode ou não pode? Isso vai ter que passar por um Congresso a ele? Mas ele pode propor. Propor ele pode. Vai propor? Aí depende. Esse é o papel dele. Não, não é só dele. É do Presidente da República. Isso quem pode propor também são outros. A discricionalidade dessas... São ministros que podem propor. É o Presidente da República que pode propor. Mas fazendo uma análise bem rasteira do que foi desviado nos últimos anos, ele não desviando ele e a equipe dele, o Brasil vai melhorar automaticamente. Ah, com certeza. A economia já está com outro ânimo. Então, eu acho que se criou uma situação, Carinhas, em cima disso aí que ele não vai nem conseguir fazer isso, eu acho. E vou dizer aos senhores, ano que vem terá mais um aumento dos ministros do STF. Porque essa só foi a reposição... Do defasagem. Do defasagem. Do defasagem até 2014 e 2016. E presta um pouquinho, doutor, que eu acho que tem mais uma leitura para a gente fazer aqui, com licença. Nós temos ainda uma reposição de 2016 e 2018. Então, aguardem. O Marco está dizendo exatamente, e está dizendo o Roberto lá de Arambaré, infelizmente na beira das praias de Água Doce só tem a Lagoa dos Patos e uma vergonha o que se encontra de garrafas perto de sacolas da população que tem consciência de preservar. É uma pena, embaixo da água também existem muitos. Mas isso aí é uma campanha que pode ser organizada pelas pessoas, né? 21 horas e 48 minutos, vem aí Canizio Weidelwein. E o Vale a Pena, hoje Canizio Weidelwein. Hoje com o Wilson Perim e mais dois, um gaiteiro, eu estou vendo ali, e o outro vai tocar Carrol, baterista, não é? Então, 22 horas, daqui um pouquinho, ao vivo, o programa Vale a Pena, o maior sucesso da televisão brasileira, 22 horas, do Brasil. Para Globo, terminou para Globo. Acabou, Ratinho, Globo. Eu lamento o problema, chupa Globo. Não pode falar bumbum aqui que o Canizio se abre. Doutor Mário, prazer estar sempre com o senhor aqui. Igualmente. Sempre muito bem-vindo. Próxima terça-feira a gente se encontra aqui. Tá ok. Até o ponto final. Eu só quero dizer que hoje é o Dia Nacional de Prevenção ao Câncer. Números de 2017 são favoráveis, houve uma diminuição considerável, especialmente com relação à conscientização dos exames masculinos e femininos no outubro rosa e novembro azul. Que deve continuar o ano inteiro isso. Eu acho que é importante isso. O Brasil tem que mudar esses índices aí de... Um dado ruim é que nós temos hoje, entre a nossa juventude, uma grande quantidade de jovens que estão começando a fumar e fumando bastante cigarro. As campanhas de prevenção e a proibição da propaganda vinculada aos meios de comunicação não tem funcionado como deveria funcionar. Eu acho que deve as autoridades se preocuparem em elaborar um plano aí de campanha para atingir essa faixa etária aí que é dos 14 aos 21, 22 anos de idade, que é a grande maioria de fumantes hoje no Brasil. E as indústrias de cigarro tem grande interesse em atingir esse jovem, porque ele vai ser um fumante de 30, 40 anos e certamente será um cliente em potencial de câncer para a saúde brasileira. E lembrar que nós estamos em novembro azul aqui, né? Vamos fazer o exame da próstata lá. Pode ser o PSA. Se for necessário, vamos conferir lá com o exame de toque. Doutor Luizu Carlos, ponto final. Só o meu ponto final fica aí, né? Para todo mundo, consciência no trânsito. Vamos lá, vamos nos conscientizar no trânsito, vamos dar oportunidade ao pedestre. Ande na calçada, não no meio da rua. Aguarde o sinal abrir para ti em cima da calçada, não em cima do asfalto. Isso é muito importante. Então, assim, vamos colaborar com o trânsito. Já que o doutor Mário Bocassi trouxe essa questão hoje aí, o meu ponto final vai, vamos cuidar, porque assim a gente cuida da nossa vida, não vamos ser atropelados pelos veículos. Vamos cuidar nós, motoristas, da oportunidade ao pedestre. Não vamos ultrapassar os limites de onde existem os cavaletes, onde a gente não pode entrar, onde a gente não pode dobrar. E vamos manter aí a segurança do trânsito em nossa cidade. Lembrando, segurança do trânsito não é só da Guarda do Trânsito, da Guarda Municipal, da Brigada Militar. Segurança do trânsito é de todos nós. Muito obrigado. Muito bem, vem aí a sétima amostra de curtas, organizada pela Paranoia Produções. Mais um oferecimento, um apoio da nossa Vale TV, do Hotel Ibsa, Floricultura, Rio Branco, a partir de amanhã, nesta quarta, quinta e sexta-feira, a partir das 20 horas, no Núcleo de Artes Cênicas da Paranoia, ali na 25 de julho. Eu quero aproveitar a fala do doutor Ivan e assinar embaixo aqui, se o senhor me permite, doutor. Quero fazer coro a isso. Fumei muitos anos, doutor, e entendo o prazer que há no cigarro. Mas acho que é um bom momento. Faz já oito anos que estou muito longe disso, graças a Deus. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade agora, nesse momento que a gente vive uma nova etapa do país, em que as pessoas clamam pela segurança pública, de fazer uma autoanálise, de pensar o que a gente está alimentando quando a gente usa outros tipos de droga, além do cigarro. Álcool. Sobretudo a droga ilícita, que alimenta esse submundo, não é, Ivan? Sim. Então, acho que isso dá um debate muito grande ali para frente. Vamos já deixar a combinagem, na semana que vem, de fazer esse debate. Mas vamos fazer o debate. Dependendo de qualquer coisa, a hipocrisia. Eu não compreendo a hipocrisia das pessoas que clamam pelo fim da violência pública e continuam alimentando esse ciclo vicioso que está por trás dessas drogas. A gente fica por aqui. Um abraço só para o Marcos Antônio. Marco Antônio de Oliveira, que está nos assistindo. E o Marcos Soares, lá de longe, que está nos assistindo aí do outro lado do planeta. Um abraço a todos. A gente fica por aí. Vem aí, Canizio, Aido, vale a pena. A gente volta amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá. A gente volta amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês.